Tiraram a gente do nosso reino, mas não tiraram a nossa nobreza. Nossas raízes são fortes, na vida e na cabeça. Somos transição, tranças, turbantes. Somos crespas e cacheadas. Somos pretas. Somos a referência e o espelho das nossas meninas. Somos a possibilidade de quem elas podem ser. Somos voz, grito, mudança. Somos rainhas. E nosso cabelo é nossa herança. Salon Line. Celebrando rainhas crespas e cacheadas.